Fala pessoal, bom dia! Vim aqui ensinar pra vocês uma receita super fácil. Aliás, vocês já conhecem a nossa bomba de dopamina, né? Inúmeros benefícios aí pra saúde, pro cansaço físico e mental. E pra quem tem dificuldade de consumir ela na água e nas outras formas, eu vou ensinar vocês a fazer uma panquequinha super fácil pra você tomar aí no café da manhã, substitui pelo pão e fica uma delícia super fácil de 5 minutos e está pronto. Então, vocês vão precisar de dois ovos, canela em pó a gosto, a bomba de dopamina, que serão duas colheres de sopa, uma banana. Só isso. Aqui a gente vai começar colocando duas colheres de sopa da bomba de dopamina, olha. Duas colheres de sopa, o ovo e a banana. A banana a gente tira aqui e coloca aqui, você pode tirar aqui e só. Mistura tudo. Mexe, mexe, mexe. Misturei tudo, ó. Ficou nessa consistência, tá vendo? Se bata bastante aí na casa de vocês. E a gente já untou a frigideira aqui com óleo de coco. E é só você derramar agora a misturinha, ó, assim. Deixa eu mostrar aqui. Pera. Você vai arrumar ela, fogo baixo. Não adianta fazer no fogo alto que vai queimar embaixo, não vai cozinhar no meio. Tá bom? E é só isso. Deixa aqui no fogo baixo agora. Uns três minutinhos e a gente vai estar pronto. Ó, quando chegar nesse ponto aqui, tá vendo? Que ela já tá bem durinha. Já pode virar ela aqui, ó, devagarinho. E pronto. Deixa aqui só pra cozinhar o restinho. Olha, gente, já tirei do fogo. Olha só, ficou uma delícia. Eu coloquei banana e mel aqui pra rechear. E agora a gente vai experimentar e vamos tirar a prova, ver se ficou bom ou não. Olha só, ficou uma delícia. É muito bom. Gente, maravilhoso. Muito justo. Gente, o câmera tá falando, tá muito bom. Nossa, ficou muito gostoso, né? Experimente em casa. Quem tiver a bomba, experimente e manda pra gente se você gostou ou não. E é isso. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.